Nós somos iguais Não pense o contrário, o sol ficou pra trás Por uma parte do dicionário Pra entender o que o amor nos diz Pra saber como conjugar Nossa história é uma cicatriz Que sempre vou lembrar Que sempre vou lembrar Mas, ó meu bem Tem algo que me mata nessa dúvida Vou ter que reinventar o amor Porque Esse que eu tenho Não pode ser teu Mas, ó meu bem Algumas coisas não se pode entender O que era nós Vou ter que desatar Porque amor demais Pode nos sufocar Preciso respirar Mas, ó meu bem Música Música Amém.